Eu quando estudei arquitetura, eu sempre gostei muito de ver as casas, não só pensar num projeto de uma casa num todo, mas também ir muito ao pormenor. Daí para a remodelação é muito fácil, porque nós na remodelação temos que estar muito mais atentos ao pormenor e quando vemos uma casa antiga que tem toda uma história para contar, acaba por ser muito esta questão de vermos o existente, queremos manter aquilo que caracteriza tanto uma casa e ter esta atenção ao pormenor sempre foi algo que eu gostei muito e para mim a remodelação é mesmo uma grande paixão exatamente por isso, por toda a história que nós contamos de uma casa e aquilo que gostamos de manter e encontrar o equilíbrio entre o existente e o novo. É muito gira essa parte do trabalho. Poderia descrever de imensas formas, mas a Home Stories acaba por ser a minha terceira filha, é algo que eu criei com imenso carinho e que eu tento ao longo do tempo, já são os dez anos da Home Stories, é um projeto pelo qual eu tenho imenso carinho e é exatamente isso que nós tentamos todos os dias passar para os nossos clientes e quem nos procura, não é só um ateliê de arquitetura, nós preocupamos de facto com aquilo que os clientes querem para as suas casas, com as suas necessidades, aquilo que eles idealizam, porque na realidade é um sonho e e na Home Stories é exatamente isso que nós tentamos fazer todos os dias, é tornar realidade o sonho de cada pessoa que nos procura. O estilo Home Stories, que acaba por ter muita influência minha e aquilo que eu procuro também na minha própria casa, um estilo muito simples, preocupa-me acima tudo com a funcionalidade, ou seja, em que tudo tem que ter um propósito e também mesmo na forma como nós pensamos uma casa, desde uma casa que fazemos de raiz até à sua decoração ou detalhe, de onde é que fica o candeeiro, de onde é que fica o sofá, tudo tem um propósito, nada é colocado só porque sim ou porque fica bonito, tem que ter uma intenção e acima de tudo tem que ter uma funcionalidade e que num todo contribua que acima de tudo uma casa seja prática e que a pessoa não tenha que se preocupar com tem a casa desarrumada, tem tudo espalhado, o menos é mais, é aquilo que eu sempre digo e que eu acho que faz todo o sentido. Eu acho que já foi mais difícil, eu acho que hoje em dia as pessoas valorizam cada vez mais as suas casas e procuram profissionais da área, o que é muito bom, o facto das pessoas também ter esta preocupação com as suas casas, com o bem-estar familiar, com o bem-estar, com o bem-estar de chegar a casa e ter um espaço que se sintam bem, que se sintam tranquilos e às vezes é preciso a nossa ajuda e que faz mesmo muita diferença, principalmente porque pronto, somos todas áreas diferentes e às vezes nós temos outro olho para a casa e a forma de pensar os espaços que faz toda a diferença e eu acho que as pessoas hoje em dia cada vez valorizam mais isso e eu acho que o nosso trabalho também está a ser mais, mais procurar e ainda bem. Tem os seus desafios, não vou dizer que é fácil porque não é fácil, todos os dias estamos sempre nos adobreçar por cada fase, porque as empresas têm várias fases e não só pelo panorama geral, mas por coisas que acontecem diariamente, é preciso conversarmos muito, é preciso ponderarmos muitas decisões e termos acima de tudo uma boa equipa e eu acho que uma boa equipa faz toda a diferença para conseguirmos enfrentar todos os problemas que nos surgem, não só por todos os problemas que existem no mundo, mas também diariamente. Aquilo que nós sentimos é que, de facto, o problema está não só na crise em si, mas também na capacidade de resposta de, por exemplo, equipas para executar obra, por exemplo, já houve situações em que nós idealizamos um projeto, nós fizemos um projeto e devido a toda a conjuntura atual, depois o cliente acaba por não ter capacidade para avançar com a obra, porque os preços estão muito inflacionados, as equipas de obra não têm disponibilidade e isso sim está a ser um problema, em que as pessoas querem, de facto, melhorar as suas casas ou até comprar casa ou até construir casa e não têm como e isso está a ser um problema. Eu diria que no nosso negócio ajuda muito, porque é uma forma de nós mostrarmos aquilo que fazemos. No meu caso também é uma forma de mostrar como eu penso as casas, como eu penso os passos, aquilo que eu valorizo não só para os nossos clientes, mas também para mim. E isso, parecendo que não, é sempre uma grande ajuda porque acaba por ser mais transparente. Nós temos muitos clientes que chegam até nós, é como se já nos conhecessem, já sabem exatamente o que é que querem e procuram-nos porque já sabem aquilo com que podem contar. E isso acaba por ser uma mais-valia para o nosso trabalho e para quem nos procura. E por isso as redes sociais, de facto, no nosso caso, são uma grande ferramenta e também uma forma de nós chegarmos a mais pessoas e também de uma forma muito mais próxima. Isso foi algo que acabou por surgir muito naturalmente. Eu comecei a almoçar as redes sociais mais pela vertente profissional, para divulgar o meu trabalho. Só que depois, lá está, veio uma pandemia, veio uma maternidade e eu acabei por partilhar muitas situações da minha vida pessoal, acabei por partilhar mais do meu lado familiar, mais da minha casa. E isto cria uma relação mais de proximidade com as pessoas, porque as pessoas acabam-se por rever muitas coisas que eu acabei por partilhar e até, olha, faz sentido também algo com que eu partilho, com que eu me identifico. E isso acabou por fazer com que existisse um crescimento e uma proximidade maior por toda a comunidade que me segue. E pronto, foi algo mesmo muito natural e acabei por aliar esta parte profissional à parte pessoal. Hoje em dia, já e que eu acionei muitas vezes, ok, faz sentido, não faz sentido, só que a verdade é que as empresas são pessoas e o facto de eu também partilhar um bocadinho da minha parte pessoal e da minha vida familiar, lá está. As pessoas criam conexão, eu acho que as pessoas sentem-se conectadas e identificam-se acima de tudo. E pronto, acabou por ser algo natural e que hoje em dia, para mim, acaba por ser um bocadinho difícil de separar, até porque a minha vida profissional está muito ligada com a minha vida pessoal. Eu sendo arquiteta, a forma como eu penso, como eu olho para as casas, o meu trabalho criativo está sempre muito interligado com o meu estilo de vida. E então, para mim, é mesmo uma coisa muito natural. Porque, depois de uma pessoa ser mãe, toda uma consciência na nossa cabeça muda. Porque nós acabamos por ter outra preocupação no mundo, não é? Porque que mundo é este em que eu vou deixar os meus filhos? E eu, como arquiteta, ok, eu tenho uma preocupação com sustentabilidade e com o mundo, mas como é que eu, com o meu trabalho, com a minha profissão, posso contribuir, mesmo que seja pouco, mas pelo menos eu possa contribuir para melhorar um bocadinho e também para passar uma mensagem às minhas filhas. E acabou também por ser esta preocupação acima de tudo, fez com que eu quisesse mais investir nessa formação, nessa preocupação e passar a contribuir com a minha profissão de arquiteta e a ter um impacto diferente nos nossos clientes e em todos os projetos que nós fazemos. Eu acho que é urgente, acima de tudo, informar e divulgar, porque são conceitos que ainda não estão muito implementados no nosso país. Por exemplo, nos países nórdicos, isto já é muito mais, eles já têm esta consciência há muito mais anos. Em Portugal, nós estamos cada vez a ter também essa consciência, mas ainda é pouco divulgado e há pouca informação nesse sentido. E eu acho que, acima de tudo, é urgente nós falarmos cada vez mais disto e de alternativas que existem à construção e também de melhorias que podemos fazer, não só para o cliente, mas também para empresas e para todos os setores que estão ligados à construção. Quanto mais nós nos informarmos, nós falarmos a palavra, nós partilharmos com colegas, vamos conseguir criar algum impacto e fazer a diferença na construção. Portanto, eu acho mesmo que falar, divulgar e informar é urgente.